Oi, pessoal! Adivinha onde eu vou agora? Ah, pois eu chego! Eu vou pra casa do meu vô, o vovô Vico! Vou passar o dia todinho com ele. Uau! Maravilha! Uau! Uau! O meu avô é muito animado! É sempre assim! Demora um tempo pra eu conseguir entrar na casa do meu avô! Vovô! Vô! Aqui! Vô! Aqui, vô! Toroteia! Ah, Doroteia, espere aí! Vovô já vai, deixa eu abaixar daqui, peraí! Ah, pronto, pronto, pronto! Ah, meu amor! Mas o vovô colocou uma campainha tão bonita que faz pé! É só do cara que eu atendo! Vem, vem, vem! Vem pra dentro, tá frio e bora! Vem, 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 meu bem! Doroteia! Tadá! Tadá! Que bom! Ai, vovô, que saudade! Dá um abraço, tudo no vovô! Ai, 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 opa! Tá bem, meu bem, tá bem! Assim você me esmaga igual me esnaga, não é? Ai, que saudade! Que bom, que bom! Vamos entrando, vamos entrando! Ai, o meu avô sempre fala umas coisas tão engraçadas, quer ver só? É, meu bem, você chegou na hora certa! O vovô estava ouvindo um conjunto que é um estouro! Eles têm a aparência meio mal ajambrada, mas são batutas, muito batutas! São uma brasa, mora, vamos ouvir! Ai, não falei? É difícil de entender, mas são sempre tão engraçadas! Olha lá, olha lá! Vem dançar com o vovô, vem! Uou! Maravilha! Uou! Ai, que legal! Nossa, vó! Essas são sempre coisas assim tão diferentes que tem aqui, adoro! É, tá bem, meu bem, abaixa um pouquinho! Desliga pro vovô, é um botãozinho, isso, isso! Olha, me lembrei de uma coisa! A sua avó, Doroveia, separou um jogo maravilhoso que você vai adorar conhecer! Vou buscar, vou buscar, vou buscar! Ah, que legal, que legal, que legal! É da esperança! Nossa! O vovô sempre me mostra, assim, uma porção de brinquedos e de jogos, assim, antigos, que pra mim sempre são novidade! Pronto, achei, 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 achei! O que é? Olha que bonitinho! A sua avó adorava esse jogo aqui! O que é? Ah, sua vovó é campeã! Uau! Olha, eu chamava de carambola, carambola! Carambola? É, mas a sua avó, Doroveia, chama de cinco Marias! Olha só! Uma, duas, três, quatro, cinco Marias e uma Doroteia! Tá bem, tá bem? Olha, eu não sou um grande especialista, mas parece que você joga uma pra cima e pega... Aí você joga uma e pega duas, joga uma e pega três, joga uma e pega quatro... Será que eu entendi? Pera aí... Mais ou menos assim... Deixa eu mexer, joga uma! Isso! E pega outra! É, é, não, a outra... Joga outra e pega uma! Não, não, não... Não, mas ao mesmo tempo... Joga outra e pula pra fora! É mais ou menos! Aí joga pra fora e pega uma! É divertido! É a sua avó que sabe, ela te explica depois como é! Mas não, o Eva não entende direito! Eu não sei, deixa eu ver se eu lembro... Pera aí, pega uma ali, joga uma! Ai, meu avô, é que engraçado! E sabe que às vezes não há fome... E aí eu lembro que o meu avô, na verdade, ele não cozinha tão bem assim! Enquanto a minha avó... Mas ele faz uma macarronada que é especialidade dele, não? Não, não, eu não sei! É uma de cada vez e depois ao mesmo tempo é assim! Ô, avô! Hein? Ai, eu tô com uma fome! Está com fome, meu bem? Não, na casa do vovô você não passa fome! Eu preparei uma surpresa maravilhosa! Vê se você adivinha! O quê? Não sabe? Não! Eu preparei a famosa macarronada! Alá, robovico! Opa! Que delícia! Então vamos lá, lavando as mãozinhas, vamos lá! Ah, tá bom, claro! Oi, não falei! Ei, eu vou chegar primeiro! Eu chego primeiro, Doroteia! Maravilha, maravilha, maravilha! Hum, muito bom! Hum, que delícia! Nossa, muito! Não, 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 não! Essa não! Deixa eu colocar! Ela tá um mal, pô! Ah, uma delícia! É, é, é... Tá, 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 tá! Mas eu lavei o prato! Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo! Ah, avô, acho que foi a macarronada mais gostosa que eu já comi em toda a minha vida! A mais gostosa que você comi em toda a sua vida! Ah, obrigada, minha querida! Acho que isso é mania de neta! Falar que gostou da comida só para agradar o avô! Eu acho que isso é mania de ir, vô! De fazer comida tão gostosa só para agradar a neta! Ai, vô! Sabe de uma coisa? Uma coisa que eu adoro muito, muito, mas muito! Eu adoro ficar deitada aqui no seu colo ouvindo histórias! Ai, vô! Vô, vô, conta uma história! É, conta aquela que, daquela, quando você conheceu a vovó, eu adoro, é tão bonita! É, contanto que você não conte para a sua avó que nós comemos hoje aqui na sala, tá? E sem salada! Está bem, eu vou ser querida uma história, eu vou contar uma história! Acho que é mania de neta! Sempre pede uma história! Repetida! E quando eu começo a contar... Muito bem! Eu conheci a sua vovó, Doroveia, num dia muito especial! Foi o baile da cidade, meu bem! Eu coloquei uma roupa linda, era assim, era um casaquinho branco, uma bermuda roxa e uma... Acho que era uma meia verde! Então a sua vovó veio maravilhosa, parecia uma princesa com dois coquinhos na cabeça! Ah, que visão maravilhosa! Ela sorriu pra mim, parecia assim, um rio de estrelas! Que rio! Rio! Rio de estrelas, essa é boa, hein? Ah, mas é sempre assim, quando eu começo a contar a história, ela dorme! É! Aí eu aproveito para tirar um cochilo, porque ser avô também não é nada fácil! Tchau, tchau!